Aqui na cidade de Luiziana, dois acontecimentos chamam a atenção da comunidade. Nesta casa azul, uma senhora foi encontrada morta, Ana Iracy Antunes, 37 anos de idade. Ela era surda e muda e foi encontrada morta por alguns familiares. A polícia militar esteve no local para fazer o levantamento. Na outra casa, ao lado da casa de Dona Ana Iracy, a Luciné Marques dos Santos, de 14 anos, é uma garota que saiu para se divertir com alguns amigos aqui no Rio São Passos. De acordo com informações, ela desapareceu nas águas e até o momento ainda não foi encontrada. A comunidade presente aqui no local aguarda informações a respeito do corpo da Luciné Marques dos Santos, de 14 anos de idade. O corpo de bombeiro está no local para tentar fazer as buscas, mas até o momento ainda não encontrou o corpo. O senhor João Mendes de Queiroz, vizinho aqui da Dona Ana, o que o senhor observou aí nesses últimos dias? Olha, rapaz, eu vou falar francamente para você, eu não observei nada. A única coisa que eu observei foi sábado, eu estava vindo ali do João Gomes, ali do açougue, eu fui comprar uma mistura, ela estava sentadinha na porta ali, eram as quatro horas da tarde. Depois disso... Foi a última vez que o senhor viu ela, sábado à tarde? Foi a última vez que eu vi ela, sábado à tarde, sentado na porta ali. Como é que ela era? Para mim, não tem o que falar não, porque nunca fez nada para mim. E ela estava sozinha em casa, o senhor não viu nenhum movimento? Não, não vi movimento nenhum. Estou eu ali com a minha mulher ali, deu nove horas, a gente dorme cedo, porque nem luz a gente não tem no barraco, nada, né? Então a gente dorme cedo já para evitar atrito. Agora, sábado à noite, tinha muita baderna aí na rua. Tinha, tinha baderna bastante na rua aí à noite. Que tipo de barulho? Barulho, barulho, gritos, né? Na rua tinha bastante movimento. Um conversa com a Sandra Bernini, que é assistente social. A dona Ana era uma pessoa acompanhada pela assistência social aqui do município de Louisiana? Sim, sempre acompanhada pela assistência social. Uma pessoa que ela tinha deficiência na fala, tinha deficiência motora, ela tinha uma filha também, que estava no abrigo já há dois anos, e a gente sempre prestava assistência à família toda, não somente à Ana, mas toda a família. E como foi que encontraram o corpo dela? Bom, quando o marido dela, por ser alcoolista, ele está internado numa clínica em Maringá, e desde que ele foi ser internado, a gente conseguiu uma moça para estar limpando a casa, ajudando a cozinhar, porque ela não faz serviço pela deficiência, né? E essa moça hoje me procurou no CRAS, dizendo que desde sábado não via a Ana Iracy, e que a casa estava fechada pelo lado de dentro. Aí a gente veio, vim para cá, e no caminho encontrei o policial também, que estava indo atender outra ocorrência, ele veio comigo, e foi assim que nós encontramos o corpo aqui hoje pela manhã. Agora são dois casos, uma casa perto da outra, que chama a atenção das autoridades, e claro, da comunidade. É, são dois casos completamente distintos, né? Inclusive aqui é uma região muito assistida pelo município, que aqui nós estamos inclusive fazendo com a preocupação da melhoria de vida dessas pessoas, vai ser construído aqui em três meses, quatro meses, vai ser começado, entregue as primeiras casas. Então é uma região que Lusiana tem cuidado muito. E são dois fatos isolados, né? Adolescente, que a gente também presta assistência social, assistida pelo CRAS, assistida pela assistência social do município. Quando aconteceu isso, infelizmente, não se sabe se foi uma fatalidade ainda ou só está assumida, né? Foi dois casos completamente diferentes, infelizmente duas fatalidades. Ela desapareceu nas águas, é isso que você tem informação? Eu tenho pouca informação sobre esse caso, porque assim que eu soube de um, eu já soube do outro. E eu vim atender esse caso e o outro eu não sei te informar muita coisa. O investigador da Polícia Civil de Campo Nau, Antônio César Gaspari, fala a respeito deste crime que aconteceu aqui na cidade de Lusiana. Como a polícia chegou no local, qual era a situação, César? Depois de informação da Polícia Militar, que estava já no local, a vítima estava na cama, despida, praticamente nu, e tinha alguns instrumentos no chão, martelo, cabo de inchado. Dá a impressão que a vítima sofreu lesões com esses instrumentos. Então a Polícia Civil está trabalhando com a hipótese de ser algum conhecido, algum vizinho que veio na residência e praticou esse delito. Nós esperamos a ajuda da comunidade, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, para que passe a informação. Porque nós sabemos pouco da vítima. Sabemos que ela tem algum problema mental e deficiente, físico, e que o esposo está fazendo um tratamento de alcoolismo. Então não é muita informação que a polícia tem a respeito da vítima. Mas pode-se afirmar que foi um homicídio? Tudo indica que sim, teve lesões na cabeça e tem alguns instrumentos no local do crime. A vítima se debateu, o que se pode observar, ou sofreu alguma violência sexual? Não dá para dizer que teve violência sexual. Tem algumas lesões na cabeça e só depois do exame, o exame do ML, para dizer se houve violência sexual ou não. Mas a princípio não dá para saber. E perfuração em alguma parte do corpo? Não, tem algumas lesões só no rosto, na cabeça. E a vítima, pelo que tudo indica, já havia entrado em óbito há muito tempo, pela situação do corpo? Estava um pouco, dá-se a impressão que foi pelo menos um dia e meio, dois dias. Só que não estava em estado de composição, não. Foi um ato sim de covardia, porque a vítima tinha esses problemas de deficientes. Confirmando que houve homicídio, realmente, é um ato covarde, porque a pessoa que veio aqui é conhecida dela, ou vizinha, algum autor nesse sentido. A polícia agora, então, começa as investigações? Nós começamos a partir do levantamento do local e esperamos a ajuda da comunidade para que passe mais informações para nós. Obrigado. 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 Obrigado.